Último dia desse cenário. Triste. Trabalhar, mas é uma diversão acima de tudo. Estúdio, 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 estúdio. Tem que fazer silêncio. Inclusive, é o último dia nesse cenário, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque, por exemplo, aqui tem a porta que dá pra lavanderia. Que tem todos os... Lavanderia não, banheiro. Tem todos os detalhes de um banheiro real. Então, tipo, até shampoo aqui na janela, toalha na cima da porta. E aí aqui também tem a cozinha, por exemplo, que tem todos os detalhes reais, assim, de uma cozinha real. Xícara. Tudo aqui, gente, é real. A televisão não mostra com todos esses detalhes. Porém, eu... Aqui, ó. Cozinha, cozinha, cozinha. E aí pra cá tem a porta. E aqui outra porta, que também tem a entradinha aqui. E quando você sai, ali já tá um pedacinho da casa do Marcelo. É um cenário que não é tão grande. Bora gravar. E aí, Cris? E aí, boa. A responsável por todo o figurino, né? E aí, mais uma equipe aí. Várias mãos. Gente, agora a gente tá indo pro estúdio oito. Eu fui fazer maquiagem lá na Casa dos Artistas, agora tô indo pro estúdio oito. E aqui não consegue me reconhecer por causa da prova. É fácil. Então, é isso. Como você fez? Né, Fran? Como que a gente faz? E outra coisa, eu não consigo mexer no celular por causa do touch. Eu uso uma caneta e eu fico parecendo com o velho usando essa caneta pra usar meu celular. Essa canetinha é sensacional. Já virou a minha marca. Virou marquinha de JP. Minha marca já é a caneta.